Socialismo sem liberdade, socialismo não é. Liberdade sem socialismo, liberdade não pode ser. Quem disse isso foi João Mangabeira, fundador do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, que há exatos 77 anos nascia a partir da esquerda democrática, movimento de oposição aos regimes ditatoriais que estavam em evidência no século XX, e que trouxe a ideia de um socialismo tropical, com críticas ao liberalismo econômico e ao estadunismo. Miguel Arraes e Eduardo Campos estão eternizados em suas fileiras, assim como Francisco Julião, Jamil Haddad, Adaljiza Nery, entre outros nomes. O PSB foi perseguido durante a ditadura e deixou de existir formalmente. Na redemocratização, foi refundado e aprofundou o entendimento da proposta original do partido, o socialismo e liberdade, que o diferenciava das esquerdas ligadas ao comunismo soviético e chinês. Eis uma nova forma de pensar o socialismo, onde a verdadeira liberdade vem da democracia popular e da garantia da proteção social aos historicamente excluídos. Para mim, é motivo de orgulho fazer parte desse partido, com tantos homens e mulheres da cidade, do campo, com a juventude e as pessoas que lutam por inclusão e pela diversidade. Também me alegra ver novas esperanças surgirem, como João Campos, Tabata Amaral, Duarte Júnior, Pedro Campos e eu, Vinícius Pequeno. E você, que também pode se juntar nessa luta, de norte a sul e no país inteiro. E viva o Partido Socialista Brasileiro! Já há isso!